Queria agradecer vocês, assim, porque ter oportunidade de poder dizer as coisas que a gente cria e poder dizer como somos, como diz Oswald de Andrade, como somos, né, como, né, é pouco, né, é difícil achar, né, e eu mesmo não vou muito fazer entrevista, assim, porque... Eu percebi isso. Eu não sou muito de... da coisa da exposição pessoal. É mesmo. Tanto que eu falei do filho aqui, eu falei, eu não falo, se eu namoro, já casei, você já virou a vez. Eu não sabia que você tinha filho. É, então teve uma época que eu comecei a tirar as fotos do meu filho, por conta da dimensão, da responsabilidade que a questão do Zequinha traz, né, então como eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de teatro, eu não tô lá fazendo novela, isso, aquilo, eu tento a minha exposição ser da minha criação de teatro, né, porque senão eu vou... sei lá, falar de coisas, sei lá, falar coisas da minha vida ordinária que eu acho que eu não tenho muito pra acrescentar. Não querendo te cortar mais um parênteses que eu vi a Sandy falando, você viu também, ela falando por que que ela esconde o rosto do filho, por que que ela esconde nas fotos, ela falou pra protegê-lo, porque ele não tem culpa de eu ser conhecida, eu não quero transferir isso pra ele, só quando ele decidir que sim, que sim, ele quer aparecer, ou que ele quer trabalhar com a arte também, quer ser uma pessoa pública, mas até então, ela falou, os fãs que me veem com ele conhecem o rosto dele, mas na internet não, então quando sai a mãe da Sandy com o neto, ela falou, ninguém nem sabe que é meu filho, entendeu, não fica parando ele, não fica, ah, é o filho da Sandy, tira foto, é, assediando, assim. E os fãs, assim, que gostam dela de verdade e que sabem dessa decisão, quando alguma mídia publica, porque eu já vi, tipo assim, uma vez saiu uma foto, acho que o Lucas tava num jogo de futebol, alguma coisa assim no estádio, e aí tiraram uma foto, aquela foto que a pessoa deu o zoom do zoom e tirou lá da puta que ele pariu pra expor, pra achar o... É, até cuspi de ódio aqui. E aí, aí os fãs de verdade vão e brigam com quem publicou. Falou, poxa vida. Tipo assim, se a pessoa decidiu, ela já explicou por que não. Por que que você tá se metendo no idiota de ir lá expor, sabe? Não é, nossa, nossa, é meu filho, não quero que vocês vejam, não é isso, é, ele não tem culpa que eu tenho tanta fama. É, e ela é super, inclusive tem até uma, enfim, tem uma foto nossa, engraçada, que eu já pus na internet, mas, é, imagina ela que é muito famosa, né? Ela é super exposta, né? É, é muito maluco, assim. É. Então, é meio perigoso. É. A gente tem que... Tem algumas coisas de cuidado que eu sempre fico de olho, assim, sabe? Tipo, já alertei amigo meu que postou foto, ah, dia dos pais, não agora, mas tipo, anos atrás. Postou alguma coisa, não sei o que, com a filha, aí na hora eu liguei. Falei, dá pra ver o uniforme. Aham. Dá pra ver o nome da escola. Cuidado, tira. Porque, às vezes, assim, a pessoa tem uma birra com a gente... Uhum. É, o ódio... E descobre... Exato. O ódio... É. Já, tipo, assim, amigo gravando alguma coisa, deu pra ver a placa do carro, mas na hora, se a pessoa quiser manter, tudo bem, mas eu, como amiga, vou e alerto, entendeu? Eu falo, olha, deu pra ver a placa do teu carro lá, porque a pessoa vai atrás e descobre. A gente tem esses perigos. E você também resolveu ser mais discreto.